Converter o mar em terra seca Passar o rio a pé Ali nos alegramos dele Ele domina eternamente com o seu poder Pelo seu poder É ele que sustenta a vida É ele que nos dá paz Quando se perde a calma É ele que levanta o homem Caído na lama É ele que é um aflito Quando o aflito sai Jesus 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 Salva todo quebrantado Cura toda a ferida Ele firma os meus pés Ele é a vida eterna Que o mundo não conhece Ele é o meu Deus Jesus Ele é o meu Deus Ele é o meu Ele é o meu Não sei se é o seu O meu ele é Não troca por outro Não tem mais ninguém Se me apresentar Melhor que é Jesus Só Jesus mesmo Como é teu mar e terra será Passar o rio a pé Pense na letra Irmãos Ali nos alegramos nele Ele domina eternamente Pelo seu poder É ele que sustenta É ele que sustenta a vida É ele que sustenta a alma É ele que nos dá a paz Quando se perde a calma É ele que levanta o homem Caído na lama É ele que sustenta o aflito Quando o aflito clama O que? Olha que nome É o nome do nosso Deus Jesus não é um Deusinho Ele é o único Deus Salva todo quebrantado Cura toda a ferida Ele firma os meus pés Faz minha vida colorida Ele é a vida eterna Que o mundo não conhece Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Meu Deus! Aleluia!